O El Rene, o som que eu gosto O nome da música é Rainha do Brega, sucesso do El Rene Estúdio Lô Rodrigues Produções Portal Boazão do Madeira Ela é a Rainha do Brega Papo de amor não te interessa Ela só quer piseira e curtição Tem todas as manhã pra conquistar seu coração Ela é a Rainha do Brega Papo de amor não te interessa Ela só quer piseira e curtição Tem todas as manhã pra conquistar seu coração É menina legal, tem jeito carinhoso Gostar do proibido, proibido é mais gostoso Ela se garante no que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Marcar um esquema que ela sempre é gostoso Faz ficar ligado que o esquema é perigoso Se tu é casado tem que saber fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Marcar um esquema que ela sempre é gostoso Faz ficar ligado que o esquema é perigoso Se tu é casado tem que saber fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Ela é a Rainha do Brega Papo de amor não te interessa Ela só quer piseira e curtição Tem todas as manhã pra conquistar seu coração Ela é a Rainha do Brega Papo de amor não te interessa Ela só quer piseira e curtição Tem todas as manhã pra conquistar seu coração É menina legal, tem jeito carinhoso Gosta do proibido, proibido é mais gostoso Ela se garante no que saber fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Marcar um esquema que ela sempre é gostoso Faz ficar ligado que o esquema é perigoso Se tu é casado tem que saber fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Marcar um esquema que ela sempre é gostoso Marcar um esquema que ela sempre é gostoso Faz ficar ligado que o esquema é perigoso Se tu é casado tem que saber fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Ela é a Rainha do Brega Papo de amor não te interessa Ela só quer piseira e curdição Tem todas as manhã pra conquistar seu coração Ela é a rainha do prega, papo de amor não te interessa Ela só quer piseira e curdição Tem todas as manhã pra conquistar seu coração Ela é a rainha do prega, papo de amor não te interessa Ela só quer piseira e curdição Tem todas as manhã pra conquistar seu coração Porto Alvorazão do Madeira Em nome de Boteca do Bolsonaro, meu patrocinador Jair, tamo junto, hein? Degradei navalhado, moleque trajado Chegou no forró e as meninas do meu lado Já chamei pra dançar, hoje o pau vai estourar Tô na farra louca até o dia clarear Degradei navalhado, moleque trajado Chegou no piseio e a mulherada do meu lado Já chamei pra dançar, hoje o pau vai estourar Tô na farra louca Neymar 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 Regra de navalhado, moleque trajado Chego no forró e a menina do meu lado Já chamei pra dançar, hoje o pau vai chorar Tô na farra louca até o dia clarear Regra de navalhado, moleque trajado Chego no forró e a mulherada do meu lado Já chamei pra dançar, hoje o pau vai chorar Tô na farra louca In the name of love In the name of love In the name of love Baby, vai, vai Baby, vai, vai, vai Vai, Baby, vai, vai Baby, vai, vai, vai Portal Corrodão do Madeira Puxa, meu tecladista, só de um estourado É mais uma do El René Me chama de vida É o nome da música Eu tô fazendo várias coisas pra te esquecer Mas essa saudade louca vai me enlouquecer O tic-tac do relógio é uma decepção Meu coração não aceitou te perder Minha cama te chama, vem apagar essa chama Me abraça, me beijar, que a gente se ama Não quero te perder Eita, música boa É sucesso do El René Eu tô fazendo várias coisas pra te esquecer Mas essa saudade louca vai me enlouquecer O tic-tac do relógio é uma decepção Meu coração não aceitou te perder Minha cama te chama, vem apagar essa chama Minha cama te chama, vem apagar essa chama Me abraça, me beijar, que a gente se ama Não quero te perder Vou te ligar na madrugada pra gente se ver Vou te ligar na madrugada pra gente se amar Vou te ligar na madrugada pra gente se amar Me chamar na madrugada pra gente se amar Me chamar na madrugada pra gente se amar Me chama de vida, eu te chamo de bebê Eita, sucesso estourado Estúdios Luz Rodrigues É moral de o Maitá Portal Forrozão do Madeira O El Rene O som que eu gosto Eita, sucesso Bora se apaixonar com o El Rene Eu sei que tá difícil, não vou desistir da gente Daqui pra frente vai ser tudo diferente Vamos ter fé e acreditar que vai mudar É só uma fase vai passar Já tá na hora de parar com as brigas Por qualquer coisa você faz intriga Tá machucando Esse não é o plano Já tá na hora de parar com as brigas Por qualquer coisa você faz intriga Tá machucando Esse não é o plano Esse não é o plano Pra que brigar Não vamos fingir Que a nossa história de amor O nosso lance não acaba aqui Pra que brigar Não vamos fingir Não vamos fingir Que a nossa história de amor O nosso lance não acaba aqui Eu sei que tá difícil, não vou desistir da gente Daqui pra frente Daqui pra frente vai ser tudo diferente Vamos ter fé e acreditar que vai mudar É só uma fase vai passar Já tá na hora de parar com as brigas Por qualquer coisa você faz intriga Tá machucando Esse não é o plano Pra que brigar Pra que brigar Não vamos fingir Que a nossa história de amor O nosso lance não acaba aqui Pra que brigar Não vamos fingir Que a nossa história de amor O nosso lance não acaba aqui Que a nossa história de amor Que a nossa história de amor O som que eu gosto Eu também sei fazer falta bebê Não valorizou e quer correr atrás É sucesso meu Renê Chama Vai! E vai lá Quebra a cara Troca o amor Por palhaçada Só não vem me procurar Me pedindo pra voltar Que eu também vou passear em outras portas Você vai me encontrar, não vai me loucar Parei de correr atrás E tá 24 horas disponível pra você E agora vai ser assim Se tu quiser me ver Vai ter que fazer por merecer Eu também sei fazer falta Também sei machucar Vou seguir o meu caminho Encontrar alguém que possa me amar Que possa me amar Eu também sei fazer falta Também sei machucar Vou seguir o meu caminho Encontrar alguém que possa me amar Que possa me amar Ok, vai lá, quebra a cara Troca o amor por palhaçada, só não vem me procurar Me pedindo pra voltar, que eu também vou passear em outras bocas Você vai me encontrar na vibe louca, vibe louca Vibe louca Parei de correr atrás, se tá 24 horas disponível pra você E agora vai ser assim, se tu quiser me ver, vai ter que fazer por merecer Portal com razão do Madeira O nome da música é Desculpa Bebê, sucesso é o Renê Você se iludiu, quando achou que eu ia aceitar o seu amor, mais ou menos Você quebrou a cara, quando pensou que eu ia me enganar O amor não machuca ninguém, o amor não faz ninguém sofrer O amor nos acalma, traz paz para a alma e nos ensina a viver E agora me solta, porque eu estou indo embora Mas antes vou te dizer, me desculpa bebê Eu conheço o amor, mas não conheço você Vou pra sempre virou pó Melhor eu tá sozinho do que alimentar um sentimento que dava dó Se não me ama, me solta, não me ama, deixa embora Não me ama, não chora Você se iludiu, quando achou que eu ia aceitar o seu amor, mais ou menos Você quebrou a cara, quando pensou que ia me enganar O amor não machuca ninguém, o amor não faz ninguém sofrer O amor nos acalma, traz paz para a alma e nos ensina a viver E agora me solta, porque eu estou indo embora Mas antes vou te dizer, me desculpa bebê Eu conheço o amor, mas não conheço você Vou pra sempre virou pó Melhor eu tá sozinho do que alimentar um sentimento que dava dó Se não me ama, me solta, não me ama, deixa embora Não me ama, não chora Se não me ama me solta, não me ama Deixe embora, não me ama, não chora Se não me ama, me solta Não me ama, deixa embora Não me ama, não chora Se não me ama, me solta Não me ama, deixa embora Não me ama, não chora O som que eu gosto Tô chegando, hein? O El René O nome da música é Tô no Cabaré Calma, Brasil Eita, música boa Minha namorada me deixou Diz que eu ia sofrer de amor Diz que eu ia pagar Na saída ainda mandou eu me lascar E ela disse Diz que é por isso que eu não presto Que eu só quero saber de festa E é verdade, eu não vou negar Eu não posso ver um bar aberto Cerveja gelada me mantém ao vivo Cerveja gelada é tudo que eu preciso E é por isso que eu bebo Ela falou que eu ia sofrer Quando separar de você Quando separar de você E é por isso que eu vou negar Eu já sofrer de amor Eu já sofrer de amor Diz que eu ia pagar E na saída ainda mandou eu me lascar E ela disse Diz que é por isso que eu não presto Que eu só quero saber de festa E é verdade, eu não presto E é verdade, eu não vou negar Eu não posso ver um bar aberto Cerveja gelada me mantém ao vivo Cerveja gelada é tudo que eu preciso E é por isso que eu bebo Ela falou que eu ia sofrer Ela falou que eu ia sofrer Quando separar de você E é verdade, meu amor É claro que eu tô Olha como eu tô Eu tô, 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 tô Tô no cabaré Chama, vai! Só mulher filé Eu tô na vida que eu gosto Apostoem as minhas histórias Eu tô, tô, tô Tô no cabaré É, é Só mulher filé Eu tô na vida que eu gosto Nessa vida eu vou largar pra quê? Eita, bagaceira É o piseiro do meu Renner Chama, meu tecladista Pra tocar no seu paredão Explodiu, papai Portal Forrozão do Madeira Meu coração sofre mesmo sabendo que você é golpe É mais um outro, é o Renner Tentei me afastar, te bloquear, não vem mais Sair do teu caminho e te deixar em paz Mas meu coração Dá porrada no peito, não aceita não Agora todo dia a gente já tá brigando Fazendo de tudo e o ciúme aumentando É coisa que eu não quero mais Vou te deixar chorando, mas eu vou em paz Mas meu coração sofre Mesmo sabendo que você é golpe Mas meu coração sofre Eu e você é sempre um bom negócio Mas meu coração sofre Mesmo sabendo que você é golpe Mas meu coração sofre Eu e você é sempre um bom negócio Quem não gosta de ter aquela recaída Mas meu coração sofre Mas meu coração sofre Mas meu coração sofre Eu e você é sempre um bom negócio Eu e você é sempre um bom negócio Eu e você é sempre um bom negócio Chama papai Portal Corrosão do Madeira O El Rene O som que eu gosto Eita música boa É sucesso do El Rene Você é amor É perigo Eu vou correr o risco É tarde demais pra dizer Que eu não tô gostando de você Você é amor É perigo Eu vou correr o risco É tarde demais pra dizer Que eu não tô gostando de você Você é minha luz Minha vida Adrenalina preferida Metamorfose de amor e paixão Desejo que explode no meu coração Eu conto um, dois, três Pra te encontrar Mas não é ciúme e a vontade de te amar Eu conto um, dois, três Pra te encontrar Mas não é ciúme e a vontade de te amar Eu conto um, dois, três Pra te encontrar Mas não é ciúme e a vontade de te amar Eu conto um, dois, três Pra te encontrar Mas não é ciúme e a vontade de te amar Você é amor, é perigo Eu vou correr o risco É tarde demais pra dizer Que eu não tô gostando de você Você é amor, é perigo Eu vou correr o risco É tarde demais pra dizer Que eu não tô gostando de você Você é minha luz, minha vida A adrenalina preferida Meu tramafose de amor e paixão Seu Jesus que explode no meu coração Eu conto um, dois, três pra te encontrar Mas não é ciúme, é vontade de te amar Eu conto um, dois, três pra te encontrar Mas não é ciúme, é vontade de te amar Eu conto um, dois, três pra te encontrar Mas não é ciúme, é vontade de te amar Eu conto um, dois, três pra te encontrar Mas não é ciúme, é vontade de te amar Eu conto um, dois, três pra te encontrar Portal Corrozão do Madeira Eita coração apaixonado O nome da música é Greve de Amor Sucesso é o El Rene O El Rene O som que eu gosto Essa saudade vai acabar comigo É o meu pior cartilho Depois que você se for Cama vazia Não combina comigo, não Vou vender a cama e o colchão E mora na rua Vou fazer greve de amor Volta por favor Sozinho estou Eu vou tocar meu violão Tô aqui no portão Volta meu amor Eita música boa Mas o sucesso é o El Rene Chora coração Vem Essa saudade vai acabar comigo É o meu pior cartilho É o meu pior cartilho Depois que você se for Cama vazia Não combina comigo, não Vou vender a cama e o colchão E mora na rua Vou fazer greve de amor Volta por favor Sozinho estou Vou tocar meu violão Vou tocar meu violão Tô aqui no portão Volta meu amor Vou fazer greve de amor Volta por favor Sozinho estou Vou tocar meu violão Vou tocar meu violão Tô aqui no portão Volta meu amor O El Rene O som que eu gosto Me deixou e agora arrependida quer voltar, né? Não vai ter replay E tá me ligando o porquê E eu me lembro e não te devo um real Tu me deixou e agora tá pagando o pau Tá sofrendo demais Bebendo demais E veja só como é que é Tu me deixou e eu já tô com outra mulher O mundo gira e eu não posso ficar parado Eu tô com o som ligado E vou te mandar um recado Escuta o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te dizer Pode, pode parar com o teu show Nesse jogo você não faz gol O vale a pena não vai repetir A nossa novela acabou aqui E pode, pode parar com o teu show Nesse jogo você não faz gol O vale a pena não vai repetir A nossa novela acabou aqui E tá me ligando o porquê E eu me lembro e não te devo um real Tu me deixou e agora tá pagando o pau Tá sofrendo demais Bebendo demais E veja só como é que é Tu me deixou e eu já tô com outra mulher O mundo gira e eu não posso ficar parado Eu tô com o som ligado E vou te mandar um recado Escuta o que eu vou te dizer Pode, pode parar com o teu show Nesse jogo você não faz gol O vale a pena não vai repetir A nossa novela acabou aqui E pode, pode parar com o teu show Nesse jogo você não faz gol O vale a pena não vai repetir A nossa novela acabou aqui Portal Forrozão do Madeira O som que eu gosto Obrigado meu Deus, obrigado minha família Isso aqui é pra todos os fãs que curtem meu trabalho Nunca desiste dos seus sonhos Sempre atrás do progresso Deus vai te ajudar Eu vou correr atrás do meu progresso Se eu vou alcançar o meu sucesso Eu vou evitar parar de escutar as vozes que dizem que eu não vou vencer Deus meu compromisso é com você Deus vai abrir todos os caminhos Na caminhada eu não estou sozinho A volta do cinema Um dia eu vou dar Deus tá do lado vai me ajudar Meus sonhos vão se realizar Eu vou correr atrás do meu progresso Se eu vou alcançar o meu progresso Se eu vou alcançar o meu sucesso Eu vou evitar parar de escutar as vozes que dizem que eu não vou vencer Deus meu compromisso é com você Deus vai abrir todos os caminhos Na caminhada eu não estou sozinho A volta por cima é um dia eu vou dar Deus todo lado vai me ajudar Meus sonhos vão se realizar Vou correr atrás do meu progresso Se eu vou alcançar o meu sucesso Vou evitar parar de escutar as vozes que dizem que eu não vou vencer Deus meu compromisso é com você Deus vai abrir todos os caminhos Na caminhada eu não estou sozinho A volta por cima é um dia eu vou dar Deus todo lado vai me ajudar Meus sonhos vão se realizar Portal Corrosão do Madeira Portal Corrosão do Madeira Portal Corrosão do Madeira Cabelo jogado ao vento Nem percebeu que eu estava te vendo Sorriso mais lindo, puta que pariu Essa menina é a mais linda do Brasil Eu abandono a bagaceira Putaria, curtição Essa menina conquistou meu coração Do jeito que a gente se pega da vontade de casar Menina, menina Eu abandono a bagaceira Putaria, curtição Essa menina conquistou meu coração Do jeito que a gente se pega da vontade de casar Menina, menina Ai, 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 baby Eu abandono a bagaceira por você Ai, 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 baby Eu abandono a bagaceira Eita, música boa! Cabelo jogado ao vento Nem percebeu que eu estava te vendo Sorriso mais lindo, puta que pariu Essa menina é a mais linda do Brasil Eu abandono a bagaceira Putaria, curtição Essa menina conquistou meu coração Do jeito que a gente se pega da vontade de casar Menina, menina Eu abandono a bagaceira Putaria, curtição Essa menina conquistou meu coração Do jeito que a gente se pega da vontade de casar Menina, menina Ai, 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 baby Eu abandono a bagaceira por você Ai, 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 baby Eu abandono a bagaceira Ai, 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 baby Eu abandono a bagaceira por você Ai, 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 baby Eu abandono a bagaceira Ei, é sucesso, música boa pra dançar É sucesso do El Rene Estúdio Luz Rodrigues O som aqui eu gosto Portal Forrozão do Madeira O som que eu gosto O El Rene O nome da música é Liga Pra Chorar Vem Eu posto em diretas nos taços logo de manhã Só pra dizer que você não está nem aí Mas eu tô sabendo que você está sofrendo Tentando apagar nossas fotos e os vídeos do teu celular Você pode tentar de tudo Você pode rodar o mundo Mas a nossa história não tem tempo Não tem borracha que vai apagar Você pode dizer que não vai voltar E posta em diretas só pra me irritar Mas o amor é foda Uma hora dá saudade e a gente volta Fala que me esqueceu Mas na madrugada o seu contato é eu Liga pra Chorar, bebê Eu vou te atender Porque eu também sinto tanto a sua falta O orgulho diz não, mas a carne é fraca Eu vou perdendo o jogo Liga pra Chorar, bebê Eu vou te atender Porque eu também sinto tanto a sua falta O orgulho diz não, mas a carne é fraca Eu vou perdendo o jogo Guarda a gente se encontra a cama Pega fogo Hoje sou indireta Justa flor de manhã Só pra dizer Que você não está nem aí Mas eu sei Mas eu tô sabendo Que você está sofrendo Tentando apagar Nossas fotos e os vídeos do teu celular Você pode tentar de tudo Você pode rodar o mundo Mas a nossa história não tem tempo Não tem borracha que vai apagar Você pode dizer que não vai voltar E posta indireta é só pra me irritar Mas o amor é foda Uma hora dá saudade e a gente volta Vá lá que me esqueceu Mas a madrugada e o seu contato é eu Diga pra Chorar, bebê Eu vou te atender Porque eu também sinto tanto a sua falta O orgulho diz não, mas a carne é fraca Eu vou perdendo o jogo Quando a gente se encontra a cama pega fogo O amor é foda, hein O amor é foda, hein O céu é o René Portal Forrozão do Madeira Vamos agradecer a Deus por nunca desistir de nós Obrigado minha família, obrigado meu pai, minha mãe Obrigado a todos que acreditam no meu trabalho Ou é o René Ou é o René O som que eu gosto Às vezes me sinto só Mas sei que não estou Deus cuida de mim A alegria vem pela manhã Meus sonhos vão se realizar Deus vai me ajudar Não importa se hoje foi mal Não importa se eu não tô bem Ele vem e me levanta Me abraça e me refaz Eu não posso é desistir Cair eu sempre vou cair Mas eu não posso ficar no chão Senhor me dê a sua mão Jesus Me dê a sua mão Se você tem um sonho Corre atrás Que Deus vai te ajudar Ele não ia colocar um sonho no seu coração Que fosse impossível de realizar As vezes me sinto só Mas sei que não estou Deus cuida de mim A alegria vem pela manhã A alegria vem pela manhã Eu não posso ficar no chão Senhor me dê a sua mão Jesus Me dê a sua mão Me dê a sua mão Portal Corrazão do Madeira Eu não posso ficar no chão Eu não posso ficar no chão